Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Este é o TVC, agora, ao vivo, na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo, na Cultura FM. Bom dia, Mari, véspera de feriado, Verdã. Nossa, gostei desse nome. Bom dia, Israel Espingula. Trabalho. Israel Trabalho Espingula, né? Olha aí. Olha, tá vendo? Bom dia pra nossa audiência também, que nos acompanha nesta quarta-feira, véspera de feriado. Nós vamos saber como ficará o tempo, se vai chover no desfile dia 7 de setembro. E por falar em desfile, gente, olha só, 20 instituições participarão do desfile do dia 7 de setembro. Setembro chove? Setembro chove. Principalmente no dia 7 de setembro. Mas daqui a pouco você fala pra gente do mapa tempo, tá bom? Agora, nas ruas do bairro Nova Três Lagoas, Dona Mari, tampa o nariz. Isso. Esgoto! Esgoto! Aberto? Esgoto! Transbordando! Nossa! Correndo! Imagina isso! Parecendo um rio, só que é de esgoto! Meu pai do céu! Imagina quem mora, passa... Quem mora, quem passa lá, Dona Mari. É impressionante! Impressionante, Dona Mari. Daqui a pouco no TVC na rua, né? E olha só, gente, Rede Estadual apresenta avanço no ensino para alunos autistas. Muito bem. Vamos com o destaque do nosso repórter. Opa, hoje tem estreia! É? Emerson! Olá, bom dia para você que acompanha o TVC agora. Você está sabendo da nova vacina contra a dengue? Está sabendo também que ela está sendo aplicada aqui em Três Lagoas, mas só em laboratórios e clínicas particulares? Não? Fique ligado que já já eu te trago mais informações. Está certo, Emerson. Olha, nós também temos destaque da Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da PPP para a iluminação pública, parceria público-privada. Já já todos os detalhes. É, e no setor policial um homem é encontrado em estado de putrefação. Sabe o que é putrefação? Lá no bairro Jardim das Violetas. Meu Deus! E por falar no setor policial, vamos acionar ele, o repórter Alfredo Neto. Bom dia, meu irmão! Será que eles nos ouvem? Pois é, vamos restabelecer a conexão com o Alfredo, daqui a pouco ele chega. Ele está se arrumando. Você viu, né? Arrumando o look dele ali. Quase pronto. Na hora que eu estiver pronto, né? Aí sim, passa todas as informações do setor policial. Mari Verda, nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, véspera do 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Isso. Qual seria a sua maior independência? A minha maior independência hoje? Conte-lhe. É, não sei. Se livrar do cartão de crédito? Não, isso não tem como. Não consegue? Me livrar do cartão de crédito? Oh, meu amigo, não. Seria independente? Independente... Bom... Ai, 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 ai. 100% pai e mãe, né? Olha aí. Pai e mãe, né? Não depende. Não. Bom, a minha mãe, ela me ajuda, mas assim, com o almoço, que eu almoço todos os dias com ela, mas eu ajudo ela. Não, então você ainda depende. Não, mas não é porque eu preciso, entendeu? Como é o nome da sua mãe mesmo? Dona Marisa. Oh, Dona Marisa! É... Põe um pouquinho mais de água hoje. Onde come um, come dois. Três. Quatro. Cinco. Todo mundo aqui da TV. Pode ser? Não, né, Dona Marisa? O povo aqui come demais. Exatamente. Vamos? Todo certo com o Alfredo? Então vamos lá, o Alfredo Neto e os destaques do setor policial. E aí, Israel, movimentado, hein? Movimentado, haja combustível para as viaturas, porque desde briga, contenda, troca de socos, ameaças, ameaças e também teve briga de ex-amigas por conta de um produto caro, valioso. Daqui a pouco todos os detalhes. Qual o produto que causou aí uma briga que terminou na amizade de duas mulheres e partiram para ameaças e DEPAC? Daqui a pouco todos os detalhes, Israel. Tá certo. O quê? Casamiga brigaram? Briga, casamiga. Brigaram as amigas? A amizade acabou, você viu? Dente? Fim? Fim. É, senhoras e senhores, preparem a água com açúcar, porque no setor policial tem pancadaria, baixaria, porque as amigas, isso... As migas? Migas? No Instagram é amiga daqui, miga de lá, miga daqui, linda, você é linda, maravilhosa, amiga, mas na vida real saíram na bufetada. O que será que aconteceu? Quer que eu te conte? Daqui a pouco. Daqui a pouco, no Pulseira de Prata, dona Mari Verdam. Olha só, Israel, mas o TVC Agora tem também muita informação e claro, tem a participação da nossa audiência, inclusive. Olha, um abraço pra toda a nossa audiência, tanto aqui no Ao Vivo quanto na Reprise, viu? Olha que esse povo faz dia que não participa aqui com a gente, né? Olha o facebook.com.cultura.tvc aí, gente, de graça. 0800. Também tem o facebook.com.br jpneusms. Facebook, jpneus, né? Tem o Instagram também. Só ir lá, né? Curtir. Mas pra ver porcariada, ver. Falou que tem tiro porrada e bomba. Falou que é pra assistir esse tal de Reels, mas pra acessar o nosso lá não assiste. Que coisa, hein? Gente. WhatsApp na tela, dona Mari. 3509-7500. Era exatamente isso que eu ia falar, porque promoção Grupo RCN, paga meu boleto, ainda está vigente, pagando boleto de muita gente e só você que tá aí de fora. Bufufa e din-din. Pois é. Mari Verdam, 11 horas. Olha, já ia puxar meu relógio. Cadê o meu relógio? 11 horas, 8 minutos, véspera de feriado, uma quarta-feira com gosto de... Sexta. Tá triste, filha? Não. Sexta. Sexta, tipo assim, esperando. Eu enchi a bola de sopa, você... É sexta-feira. Porque a gente tá esperando sexta, né? Sexta-feira. Não posso gritar aqui, senão o pessoal de casa leva um pulo do sofá. Sexta. Como é que você quer falar? Sexta? É. Isso, vai de novo. Quarta-feira com gostinho de... Sexta-feira, está aí. É síndola. Do jeito que fala, até parece que vai trabalhar amanhã. Gente, mas eu vou trabalhar amanhã. E outra coisa que eu já quero deixar bem claro aqui neste programa. Hoje, já estive no RH. Não venha você querer torcer. Já estive lá. E não estive... Além de já ter passado por lá... Está tudo bem? Além de ter passado por lá, estarei hoje à tarde novamente. Entendi. Mas aí você não precisa nem avisar, porque o pessoal de casa já sabe, né? Já sabe. O pessoal de casa que gosta do mal feito, hein? Ô, Lele. Notícias de Campo Grande, a sua participação, notícias do setor policial, tem notícias do seu bairro, enfim, tudo isso, tudo isso. E muito mais... Agora. No TVC, agora. TVC, agora. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo, logo, a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo, pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, então venham para a Verde Flora, 20% a 50% de desconto, uma grande queima de estoque. Então, está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde fica localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia, 506, Santos do Bom. Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498. Ou WhatsApp 999772557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Mundo das Tintas, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. 21 graus foi a temperatura mínima desta quarta-feira. Registrado ali por volta de uma hora da manhã. E a máxima, gente, hoje chega aos 31 graus. Pois é, é um calorzinho, né? Já tivemos dias mais quentes por aqui. Porém, hoje a máxima é de 31 graus. Vamos saber como que está o tempo lá fora? Aqui no nosso painel. Vamos ver imagens aqui da nossa cidade. Olha aí, ó. Céu parcialmente nublado, né? Uma manhã até agradável aqui em Três Lagoas. Essas imagens de Max Silva são maravilhosas, né? Olha, olha o casal de araras, gente. Eu sou apaixonada nessas araras aqui do nosso Mato Grosso do Sul. Que encanta, né? E deixa a nossa cidade mais bonita. Então, hoje pela manhã. Céu parcialmente nublado, né? Aqui em Três Lagoas. Mas o sol já está por aqui. E olha, a partir de sexta-feira, as temperaturas começam a aumentar, registrando 35 graus de máxima, com sensação térmica de 38 graus. E amanhã? Como será que fica o feriadão de independência, hein? Vamos conferir aqui no nosso painel as temperaturas. Olha só, Três Lagoas, mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. Não tem previsão de chuva. Brasilândia também não chove. Mínima por lá é de 20 graus e a máxima de 32. Água Clara, mínima de 21, máxima de 33 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22, máxima de 32. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 32 também. E inocência, tudo igual. Mínima de 22, máxima de 32 graus. Como Israel falou, todo 7 de setembro cai aquela chuvinha, né? Porém, na previsão do tempo, não tem nada registrado. Será que vem uma chuva aí nesse final de semana? Vem aqui comigo, que eu vou falar com o meu amigo Israel Espírito. E aí, Israel, você acha que chove ou não chove? Quinta-feira passada... Não tinha nada registrado, né? Em compensação... Choveu terrores. Horrores! Pois é, choveu muito. Quem manda é o cara lá de cima, né? Exatamente. Então, vamos aguardar. Os mapas meteorológicos não apontam chuva, como você mesmo já disse. Dia nublado, temperatura agradável. Agora, resta saber se pode ou não chover. E por falar aí no feriadão, né? Amanhã, 7 de setembro, comemorado o Dia da Independência do Brasil. E em Três Lagos, as entidades se preparam para participarem do tradicional desfile cívico-militar. A Ana Cristina Santo tem as informações. Bom, e pra gente falar então do tradicional desfile de 7 de setembro, eu converso agora com o diretor de cultura, o Erickson Plesley. Erickson, como que estão os preparativos pra esse desfile? E quantas entidades devem participar? Olá, Ana, a todos os ouvintes do Grupo RCN. Os preparativos já estão em vento em poupa. Nós já temos aí 20 instituições inscritas para se realizar e acontecer o desfile, já que é tradicional, não só em Três Lagos, mas em demais municípios da federação. O desfile de 7 de setembro, o ano passado foi comemorado bicentenário. São 200 anos. O ano passado, esse ano, 201 anos de independência do Brasil. Então, são 20 instituições que começam com a terceira bateria de artilharia antiaérea, que o pessoal denomina-se como exército, mas aqui nós temos a artilharia. E as outras instituições de segurança pública, programas sociais, de cunho militar, e demais instituições que já se inscreveram, que farão aí parte desse desfile, que vai ser realizado aqui na área central do NOB, na esplanada do NOB, com concentração aqui na Guaupães Figueiredos, né? E aqui, utilizando também a Rosário Congo para dispersão, né? O início, a programação, Ana Cristina, para o desfile na quinta-feira, a partir das 7 horas, a concentração, tá? Às 7h30, nós teremos aí o hasteamento do pavilhão nacional, com as autoridades máximas aqui do município, e também convidados, aqui na Praça Ramstept, e logo depois, em sequência, com o início, no mais tardar, às 8 horas, o grande desfile aí, que sempre é realizado nessa data comemorativa. Qual que vai ser a previsão de duração do desfile, Hélice? A duração aí que nós temos aí, como os demais desfiles já realizados, é no máximo uma hora de desfile, não estendendo mais, por conta que o desfile é muito mais de cunho militar. Mais rápido do que o desfile da cidade, né? Exatamente, por conta que não haverá participação das escolas do município, nem as entidades de educacional, né? Por ser um desfile mesmo, cívico, da independência, e aí, esse tempo é mais reduzido, e por isso, o tempo não demora tanto, estende tanto, e a gente conclui que deve demorar até as 9 horas da manhã. As escolas nunca participam, ou só esse ano que não vai participar? Não, eles não têm o costume de participar, né, do desfile cívico, porque demanda uma grade, tanto também da parte do letivo, né, dia letivo, do calendário escolar, e aí demanda também dessa questão aí, tanto dos municípios, do estado também, que vão estar de recesso, né, e vão estar dispensando os alunos aí, Ana. Ah, certo. E qual que vocês acreditam, Eric, a arquibancada, pública, estimativa de pessoas que devem prestigiar o desfile? Ah, o desfile de 7 de setembro, ele não é tão frequentado quanto o desfile do aniversário da cidade, mas nós temos aí um público, nós prevemos aí umas 4 mil pessoas já, né, para o desfile, não teremos aqui bancada, mas o espaço é muito agradável para todos, acomodar todo mundo, tá, e justamente porque é um desfile muito rápido, é somente para a gente comemorar o 7 de setembro, que é da Independência do Brasil. Obrigado, Eric. Muito obrigado. Tá aí então, né, gente, Três Lagoas vai realizar o tradicional desfile de 7 de setembro, nesta quinta-feira, 20 entidades vão estar participando, conforme o Eric explicou, não vamos ter a participação das escolas, tradicionalmente isso não acontece, é um desfile mais rápido, realmente para marcar, para celebrar esta data tão importante para o Brasil. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina, uma data importantíssima para o Brasil, celebrando a Independência, tá certo? E é bom estudar sobre a Independência, porque é um fato, não é? Agora vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, falar com ele, o nosso correspondente, o senhor Gerson Wassoff, que inclusive há poucos estava na Assembleia Legislativa, correu para os estúdios da CBN, para falar conosco. Gerson, quando eu conversava contigo antes, aqui no Bastidores, é justamente para saber, há uma movimentação, nós estamos acompanhando, não só o noticiário de Três Lagos, mas o noticiário estadual, há uma movimentação, reuniões, para falar da BR-163. Aí fica a questão, e a BR-262, também está nessa pauta? E o que está sendo discutido, senhor Gerson, essas reuniões que estão acontecendo aí na capital? Bom dia para vocês, para todas aí em Três Lagos, olha, as informações que a gente tem, é que por enquanto, a BR-262 não está em discussão, ou pelo menos isso não foi divulgado pelo governo do Estado, ontem terça-feira, o governador Eduardo Ríder, ele teve uma reunião com o ministro dos transportes, Renan Filho, e a pauta foi o modelo de investimentos para a rodovia BR-163, que corta aí Mato Grosso do Sul. A expectativa, Israel, são investimentos para a rodovia, então, que a proposta, e tem propostas aí vindas, do ministro dos transportes, Renan Filho, para atender as demandas do Estado e também de todos os municípios envolvidos por onde essa rodovia passa. Desde o começo do ano, o governo vem buscando, então, uma solução para a rodovia BR-163, que foi aí concessionada para CCR-MS Via, a partir de 2014, no entanto, ela não teve a sua duplicação concluída até hoje. Essa reunião, Israel, a gente não conseguiu acompanhar ela, ela foi feita por videochamada, então, nessa terça-feira, ontem, ela foi feita por videochamada, e o que a gente sabe até o momento é que a proposta final, definida pelo ministério dos transportes, para a rodovia, será entregue ao governo do Estado, que, então, vai avaliar o novo modelo e fazer uma devolutiva. Outra informação que a gente tem é o secretário de infraestrutura do Estado, Hélio Pelufo, ele também participou da reunião e ele afirmou o seguinte, o modelo proposto é de otimização do contrato com a CCR, mas vamos avaliar a proposta em detalhes como a antecipação de investimentos e depois o governador vai dar o retorno ao ministro sobre tais inovações. Então, tudo continua ainda no âmbito da discussão, como você disse, Israel. Estão discutindo, mas, por enquanto, a discussão é da concessão e do desenvolvimento da duplicação da BR-163. Sobre a BR-262, a gente vai ter que fazer esse contato com o governo do Estado para ter mais informações ainda. Muito bem, seu Gerson. É justamente isso que o povo de Três Lagoas precisava ouvir. Tem essa movimentação, tem as reuniões, deputados, a bancada federal está se articulando, a bancada estadual está se articulando, o governador está conversando, mas na pauta não está a BR-262. Seu Gerson, houve aqui uma audiência pública na Câmara Municipal para falar da BR-262. Aí, em Campo Grande, também teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores também para falar da BR-262, mas, no entanto, não entra em pauta a BR-262. Inclusive, seu Gerson, um deputado estadual esteve presente aqui nessa audiência pública, fez o uso da palavra e anunciou o investimento de não sei quantos bilhões de reais. Só que, encheu a boca para falar desse investimento. Só que, na hora que falasse, para onde iria esse dinheiro? Para a rodovia estadual, todas as rodovias estaduais e uma parte da rodovia federal. Só que não especificou a rodovia federal que vai receber esse investimento. Todo mundo aplaudiu, mas, meu amigo, não era para a BR-262, que também é federal. Seu Gerson, era isso que a gente precisava ouvir, né, sobre essa pauta que a gente está acompanhando. Está essa movimentação, tem essa articulação, existe essa conversa, mas a BR-262 não está na pauta. Gerson, está aí então, levantamos a bandeira, levantamos essa bandeira para dar duplicação, melhorias da BR-262. Meu amigo, está intransitável. O trecho, Três Lagoas, a Campo Grande, Gerson, é intransitável. Quando chegou em Água Clara até Ribas do Rio Par, aí, meu amigo, esquece. Aí que esquece. Enfim, eu espero que você, na próxima visita que for até a Assembleia Legislativa cobrir a sessão, que procure, né, esses deputados, principalmente o Pedro Cianeto, que esteve aqui, para debater com ele por que que ainda não está na pauta desses investimentos que ele anunciou aqui para nós em Campo Grande. Está certo, seu Gerson? Fechou, Zé. Fica meu compromisso com vocês de Três Lagoas. Vou repercutir essa situação também lá na Assembleia. Vou falar com o deputado estadual Pedro Cianeto e, na próxima participação, se eu já tiver a resposta, eu levo para vocês. Muito bem. Seu Gerson, a expectativa aí nessa véspera de feriado na nossa gloriosa capital, Campo Grande, como é que está o tempo, a movimentação, o pessoal pegando estrada, o que que tem aí de bom para esse feriado prolongado, né, de 7 de setembro? Muita gente viajando, Zé, mas quem for viajar aqui de Campo Grande não vai pegar chuva, não. A expectativa do clima aqui para Campo Grande continua o calor agora, hoje pelo menos para a capital é de 31 graus a máxima e mínima de 23 graus e assim também vai perdurar pelos próximos aí, pelo menos pelos próximos três dias aqui em Campo Grande, então, esse calor e sem expectativa de chuva. Mas amanhã estou de trabalho no dia do feriado, então é provável que a gente se veja aqui no TVC novamente. Olha aí, seu Gerson, eu não pedi, tá, seu Gerson? Não fui eu que pedi para que o senhor entrasse na escala do feriado, tá? Isso aí foi a demanda do RH, o qual este apresentador frequenta com, vai lá com uma certa frequência. Então o senhor está escalado, a dona Mari vai estar de folga, mas o senhor está escalado, então amanhã participar comigo aqui no TVC agora, tá bom? Até amanhã, seu Gerson. Até amanhã, seu Gerson. Bom trabalho para vocês aí, três labiosas. Grande Gerson o nosso repórter, correspondente direto da capital, trazendo todas as informações do que acontece, né? Lá, principalmente no cenário político, a gente está acompanhando essa movimentação e que ele sabe por quê? Já que tem essa demanda, essa conversação com o ministro do transporte, por que a BR-262 ainda não entrou em pauta? O que falta? Mais mortes? Será? Será que é mais acidentes para eles realmente chamar a atenção? Enfim, vamos aguardar. Agora, ela, trazendo aquele recadinho especial para você, Mari Verdana. Eu quero saber se você já almoçou. Não, não almoçou, ainda não tem problema, gente, porque depois do almoço, sempre dá aquela vontade de comer um docinho, né? Nossa, inclusive, é só na hora do almoço, não sei vocês, na janta eu não tenho não, mas no almoço nós queremos comer um docinho, ó, você encontra doces maravilhosos lá na Camila Congro Confeitaria. Você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Anota aí pra você não passar vontade, viu? Lá tem muita coisa. 9-993-257-80 Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família, com seus amigos, com a Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da Boa Mesa. Ó, se você passar por lá, manda um aqui pra gente, viu? Pra mim e pro Israel. Israel Espíndola. Muito bem, dona Bari, agora vamos falar disso hoje. A nova vacina da Dengue, é isso mesmo, a nova vacina da Dengue, né? Foi aprovada pela Anvisa em março, mas ainda não é disponibilizada pelo SUS. Para se vacinar, é necessário procurar por clínicas particulares e o preço pode pesar no bolso, hein? Confira na reportagem do Emerson William. A vacina que Dengue pode ser aplicada em pessoas entre 4 e 60 anos de idade, mesmo em quem não tenha contraído a doença. O imunizante de combate à Dengue foi aprovado no mês de março de 2023 pela Anvisa e o esquema vacinal é de duas doses, mas ainda não está disponível pelo SUS. Em Três Lagoas, a pessoa deve desembolsar valores entre R$ 880 e R$ 1.140 para obter a vacinação completa. A enfermeira Ananda Gonçalves explica o motivo do valor das doses ter o preço elevado. Ela vem um custo elevado também para a gente, então quando a gente faz a compra da vacina ela vem um custo já elevado, então a gente precisa repassar para o cliente também. Mas como são duas doses, a gente tenta fazer um preço que caiba um pouco mais no bolso que não fique tão pesado. E como ela tem um intervalo de três meses, dá para a pessoa se planejar um pouquinho mais dentro desses três meses para realizar a segunda dose. A dengue é uma das principais preocupações quando se trata de saúde pública em Três Lagoas. Só neste ano, mais de 4.500 casos foram confirmados e seis mortes foram registradas. O imunizante tem como principal objetivo proteger a doença e evitar hospitalizações. Mas até então, a procura tem sido baixa. A enfermeira Nanda trabalha em uma clínica particular e conta que atualmente a unidade possui uma grande quantidade do imunizante em estoque. Desde o mês de junho, quando a vacina começou a ser aplicada no país, poucas pessoas receberam a dose em Três Lagoas. Quando foi aprovado pela Anvisa, teve muita procura para saber mais informações sobre a vacina. Depois, quando foi disponibilizada a comercialização, porque teve um período de aprovação pela Anvisa e depois a comercialização. Teve a procura e também a aplicação dela também, só que foi um pouquinho mais baixa a aplicação em si. De acordo com a Anvisa, o imunizante Qdenga tem 80% de eficácia em prevenção contra o contágio da dengue e 90% quando se trata de evitar hospitalizações. A aplicação é feita em duas doses, sendo que a segunda se deve tomar depois de três meses para então completar o esquema vacinal. A aplicação é via subcutânea, ou seja, ela não é como é feita a de gripe, que é no músculo. Ela é feita, a gente chama, na gordurinha do braço. Ela é uma vacina bem tranquila, ela não apresenta reação, tá? E ela é feita em duas doses. Primeira dose, depois segunda dose, depois de três meses. Se tomar a primeira e não tomar a segunda dose, o que é que acontece? Como o esquema são duas doses, você fazendo a primeira dose e não fazendo a segunda, esse esquema fica incompleto e consequentemente o resultado dela não vai ser eficaz como esperado das duas doses. Então precisa estar fazendo um esquema completo. Apesar da importância que a vacina tem e da sua segurança em proteger os imunizados contra a dengue, o valor de cada dose tem preocupado bastante quem quer se ver livre da doença. A falta de informação sobre a vacina e o fato de ela ainda não ser oferecida pelo SUS tem feito com que essa novidade na saúde fique inacessível. É complicado porque igual em casa nós somos quatro pessoas, eu, minha esposa e meus filhos. Aí já apertaria bastante, né? pra todo mundo tomar. Que também só eu tomar também não adianta. Certo? Se a vacina ela for disponibilizada pelo SUS o senhor vai estar indo no postinho pra tomar a vacina? Sim, vou. É igual a da Covid também, né? Tá tendo a gente sempre pra tomar tudo certinho. É muito caro. Salário mínimo tá quanto aí? Não. De jeito nenhum. Não tomaria. Não vou ter nenhum problema de sair pra ir lá. Eu já vou lá todos os dias. Então tomaria sim. Pelo SUS sim. pagar 900, 800 reais nos dias de hoje em uma vacina contra dengue? De jeito nenhum. Absurdo. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, o novo imunizante ainda não tem previsão de chegar ao SUS ou de ser incorporado ao calendário do Plano Nacional de Imunizações. Nem qual público será contemplado em primeiro momento. Tá aí então a vacina da DENQ. Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade a este programa familiar e de respeito... Sem bagunça. me olhou assim por quê? Se quiser mandar um doce, manda. Um docinho pra mim, pro Israel. É. Mas assim... Essa parte do Israel que eu tô tendo. Agora. Conversa pro Israel pra não fazer... Conceira de prata. Como que é o nome da vovó lá? Da vovó Amélia. Vovó Amélia? Eu nem te conto o que eu tive que passar. Nem te conto, vovó Amélia, porque, ó, desfeitas rolaram. Cadê? Desfeita. É verdade. É verdade. Que de verdade, nada. Você sumiu. Vamos ao que interessa. Oi? Vamos. Vamos aqui de participação. Ai, você rindo da minha cara. Cultura FM TVC. Cultura FM. HD. Você pode curtir, comentar e compartilhar, enviar pros seus amigos, comentar aqui, ó. Igual o Ivanilso tá aqui com a gente, mandando bom dia. Tinha um na frente, e todos os emojis dele. Não tinha uma na frente. Tem um... Ah, mas... Por favor, calma. É o Ivair, certeza. Tá emocionado, Ivair. Esse... Tinha um lá em cima, lá que eu vi lá. Desce, Ivair, desce. Desce. Dá pra entender o que é desce? Desce. Ele não sabe. Ao contrário do que você tá falando. Sobe, então, é. Aí, viu? Sobe. Isso, isso, isso. Quando você fala uma coisa... A Lúcia Rodrigues. Bom dia, Lúcia. Um abraço pra você. Boa Ivanilso. Agora sim. Boa Ivanilso. Boa Ivanilso. Ó, Ivanilso tem um, dois, três... Dois, três, quatro. É igual a Vila Pelo. Quatro. Um, dois, três, quatro. O Ribamar também, direto do Macapá. Roseli. Fala, abençoe. Bom dia, dupla linda. Vocês são o Sol e a Lua. Israel, Sol, chama ardente do calor. E a Maria Lua, meiga e branca, inteirinha, feita de amor. Olha isso, gente. Eu sou o Sol. Hoje eu prometi um plágio. Amo vocês, meus amigos. Roseli, um beijo pra você. A chama ardente do calor. E eu sou a Lua. Chega. Pelo amor de Deus, chega. Roseli, beijo. Beijo, Roseli. Vamos para o JP News. Calma. Ah, não, calma. Antes, inclusive, eu ia falar da Roseli mesmo. E ela tá aqui no JP News também. Eu adoro essas pessoas que usam as redes sociais... Usam. Pra espalhar amor. Alegria. Sabe? Assim, eu adoro. Roseli, muito obrigada, viu? De verdade. Não é porque foi um elogio. Mas, assim, tem muitas coisas, muitas pessoas que usam a rede social só pra atacar, só pra ter ódio, né? Eu adoro isso, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Beijo. Obrigado, Roseli. Um beijo. E é isso, ó. O JP News, ela também tá aqui. Oiê. Você também pode comentar, viu? Oiê. Oiê. Facebook.com.cultura.tvc. Facebook.com.jpnews.ms. É a rede social do nosso programa. Isso mesmo. E você tá vendo aqui, ó, no cantinho, tem o Facebook e também tem o Instagram. Instagram. Então pode correr lá, pode curtir. Instagram. Pode comentar também nos nossos posts. Nosso Instagram tem Reels? Tem. Vários, inclusive. Corregoz. Corregoz não, Reels só. Myers. Myers não, só Reels mesmo. Entendeu? Daisy Reels. Só Reels. Quem faz Reels lá? Você. Eu? Não gosto de Reels. Eu faço também. Mas quem posta e publica é Isabelle Rancan. Rancan. Isabelle Rancan. Ó, então pode abusar das nossas plataformas digitais. Exato. Mande a sua mensagem, mande a sua selfie, comenta à vontade. De repente, você não quer falar nada, mas coloca lá, oiê. Quem será que vai no desfile amanhã de independência? Interage aqui com a gente, conta. Eu adoro desfiles. Adoro. Muito bem. Amanhã eu quero ver você lá cedo. Não, aí... Na sua equipe de reportagem. Aí é você que vai. Eu estou aqui. Eu estarei lá cedo, mas para prestigiar. Para falar? Para falar? Se você precisar de alguém para falar, eu vou estar lá falando. Aqui, ó. 350975. Se eu sair daqui, escalado com essa pauta, e chegar lá, dar de cara com você... Você vai me entrevistar? Viu? Você vai me entrevistar. Vai perguntar, Mari, como que é participar de um desfile às 8 horas da manhã? Você está... Ele está muito bravo comigo. Já pensou a chegar? Estamos aqui com a Mari, ela que é apresentadora do TVC, agora comigo. Mari vai falar um pouquinho de como está sendo de cine. Não vai falar nada, não. Vai falar demais. Rápido intervalo, porque no próximo bloco, Dona Mari... Iu, 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 iu. Vai ser bem mais que o bicho pegou. E pegou, literalmente, caça-amigas. Não fala das amigas. Caça-amigas saíram no tapa. Não fala isso. Vocês bofetaram. E foi... Meu Deus do céu. Não fala isso. Vem... O que é isso? Jesus! Vem aí, pulseira de prata. Sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. De volta com o TVC Agora, neste quadro, é, meus amigos, é, isso, Pulseira de Prata. Vem comigo. Nós vamos começar o TVC, o Pulseira de Prata, falando de uma morte, que a Polícia Civil vai investigar, inclusive, de um idoso. Alfredo Neto, ao vivo, já abre já o Pulseira de Prata com esse caso. Ô Alfredo, parece que foi a filha que encontrou este homem morto, é isso mesmo? Olá, Israel. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Infelizmente, isso mesmo. A filha desse idoso de 78 anos teve o último contato com o pai no sábado, por volta do meio-dia. Depois disso, não conseguia mais comunicar com o seu genitor. Não atendia as ligações, não respondia as mensagens de texto. Então, esta filha pediu, ligou para o vizinho e pediu para que o mesmo conferisse o que estava havendo com o seu pai. O vizinho foi até o portão desse idoso na tarde de ontem, finalzinho da tarde de ontem, quando sentiu um mau cheiro vindo do interior da casa. O mesmo, temendo que houvesse algo de errado, falou para a filha o que estava acontecendo e pediu para que a polícia fosse até o local e ela acionasse o SAMU. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a Polícia Militar foram até o local, ali no bairro Alto da Boa Vista, e, infelizmente, após entrarem na residência, encontraram o corpo desse idoso já em avançado estado de putrefação. A perícia da Polícia Civil também foi chamada junto com o doutor delegado Milani e estima-se que esse idoso tenha falecido entre sábado e domingo, aproximadamente três dias de óbito. Devido ao calor, acelera o processo de decomposição do corpo, então o cheiro estava bastante forte, os familiares tiveram que acompanhar o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, que analisaram o caso. Israel, o idoso, ele tinha comorbidades, problemas cardíacos, problemas de pressão, problemas de diabetes, havia colocado marca-passo recentemente. Infelizmente, devido ao estado que estava o corpo, o delegado e o perito ficaram inseguros em dar um laudo prévio ali, de primeira. Então, foi necessário dar prosseguimento no processo de investigação, por mais que todas as evidências apontem que a morte tenha sido natural, não havia arrombamento, não havia aparentes sinais de violência no corpo, mas devido ao excesso do estado de decomposição do corpo, foi necessário a remoção até o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passou por necropsia, posteriormente foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. O laudo deve sair até em 30 dias com as causas da morte desse idoso. Provavelmente, morte natural, mas o que vitimou esse idoso? Um problema no marca-passo que foi colocado recentemente, algum problema já que ele continha que acabou fazendo ter um mau súbito para que ele viesse a óbito deitado, dormindo em sua cama. Agora é só esperar esse processo investigativo da polícia, Israel. Isso vale também, né, Alfredo, um alerta para as pessoas que têm aí um idoso, que mora sozinho, pai, mãe, a gente sabe, tem vários idosos que preferem morar sozinho, que ficam alerta, né, para os cuidados. Ligou uma vez, ligou duas, ligou três, não atendeu? Corre lá na casa para ver o que está acontecendo. Já pensou o estado que estava esse idoso, gente? Pelo amor de Deus, desde sábado? Nossa, que coisa, hein? Agora, Alfredo, vamos falar das amigas. O que acontece com as amigas? Por que as amigas nas redes sociais? Miga, sua linda, miga, sua cheirosa, miga, você é poderosa. Mas parece que as amigas ontem não tiveram esse tipo de conversa e partiram para as vias de fato, meu caro. É, meu amigo, o negócio inflamou entre as amigas. E você não acredita o porquê do motivo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia, a DEPAC, para registrar o boletim de ocorrência por ameaças feitas por rede social. Segundo a vítima, relatou no boletim de ocorrência, ela mantinha uma amizade com uma outra mulher, a qual ela não identificou, não foi identificado no boletim de ocorrência o nome dessa suposta autora das ameaças. Elas mantinham a amizade e por causa de um boné, não se disse se comprou e não pagou ou se emprestou e perdeu. O que aconteceu? Apenas que foi por conta de um boné as duas romperam a amizade. E desde lá, vem tendo atritos. indiretas nas redes sociais, ameaças veladas, indiretas também nos aplicativos de mensagens. E, antes de ontem, o caso evoluiu. Partiu para a ameaça. Por aplicativo de mensagem, a suposta autora teria mandado um WhatsApp para a vítima, dizendo eu sei aonde você mora, eu sei aonde você está, você vai pagar. A mesma se sentindo intimidada, foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, esperando que a polícia civil converse com a mulher para tentar entender o que ela tentou dizer com essas palavras e que o caso seja solucionado, seja colocado panos quentes e não passe de um mal entendido. Que essas ameaças não evoluam. A vítima ainda manifestou o desejo de representar criminalmente contra a ex-colega por conta do medo de que as ameaças sejam cumpridas e ela tenha a integridade colocada em risco por conta da ex-coleguinha Israel. Alfredo do céu, hein, Alfredo do céu. Nas redes sociais era um tal de miga, sua linda, miga, sua cheirosa. Foi só perder o boné e pronto, desfez a amizade. E olha, e o tal da indireta na rede social reina, né? Meu Deus, o povo que gosta de ficar dando indiretinha na rede social. O Alfredo, segura aí comigo. Fica aqui, segura aí com o Alfredo, porque a Mari está chegando com um recado super especial. Daqui a pouco eu volto para as ruas de Três Lagos com mais ocorrências policiais. Mari Verdam. Gente, mês de setembro é um mês especial porque é o mês de aniversário das lojas de, exatamente, ó, tem muita oferta por lá, viu? Confira, ó, são especiais e preparadas para você. Jogo com seis copos light ou oca, long drink de 300 ml na Dear Figueiredo de R$ 26,99 por apenas R$ 19,99 cada. Tem também boleira de vidro com tampa pluma, bico de jaca ou lisa, vitasa de R$ 49,99 por R$ 39,99 cada. Assadeira retangular com tampa de 4 litros na Dear Figueiredo de R$ 59,99 por R$ 49,99 cada. Gente, conjunto de cinco potes de mantimentos redondos Jaguar de R$ 34,99 por apenas R$ 19,99 cada. E olha, não para por aí não, viu? Porque ainda tem o sexto fechado redondo de 60 litros color black em GESPlatec de R$ 39,99 por R$ 29,99 cada. Também tem faqueiro na cor e sortidas de 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 29,99. Gente, é oferta que não acaba mais. Mas olha, corre porque é por tempo limitado e até durarem os estoques. Loja G a gigante do seu lar. Israel Espíndola. Muito obrigado, Mika. Mika, muito obrigado. Vamos lá para as ruas de Três Lagoas onde está o Alfredo Neto que traz mais ocorrências policiais. Rapaz do céu, estou curioso para saber este caso envolvendo a mulher e o botijão de gás, Alfredo. É com você novamente. Israel, o sorte dessa vítima. Se assim podemos dizer, infelizmente, há 30 dias atrás essa vítima já havia perdido um botijão de gás. Vamos por partes. Ontem, esta mulher de 43 anos procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar um boletim de ocorrência de furto. Segundo ela, ela teria ouvido um barulho no fundo, levantou viu que estava tudo tranquilo e foi fazer um café. No momento que ela tentou acender ali as chamas do fogão para fazer o café, não acendia mais. Infelizmente, ela falou, será que acabou o gás? Então, eu vou trocar. Tem um outro botijão cheio. Assim que ela saiu e foi no corredor para poder fazer a troca desses botijões, ela não achou nenhum nem outro. Nenhum nem o outro. Os dois foram levados. No momento em que ela estava dando o depoimento com a delegacia, registrando o boletim de ocorrência, ela lembrou que há 30 dias atrás, ela teria acordado também durante a manhã com uma mulher de pele morena, rosto redondo e aparentando estar grávida dentro da residência. Ela, assustada, começou a gritar e pedir para que a mulher saísse. Esta mesma mulher teria pedido calma para ela e que só teria entrado na casa porque queria beber uma água, estava com sede. A mulher foi embora. Ela achou que estava tudo normal, foi fazer uma revista dentro da casa para ver se tinha sumido alguma coisa. Dentro da casa estava tudo ok. Assim que ela saiu, no exterior da residência, o botijão de gás havia sido furtado, totalizando três botijões de gás furtados em menos de 30 dias. Ela registrou o boletim de ocorrência, informou aos policiais que casas próximas têm câmeras de segurança para que os policiais possam conversar com esses vizinhos e conseguir imagens para tentar solucionar o crime. Recuperar os botijões de gás será muito difícil, mas identificando quem são os autores e representando, dificilmente ficarão presos na primeira. Já passou o flagrante e o crime de pequena monta, mas essas pessoas são aquelas que praticam o crime praticamente diariamente. Então, de crime em crime sendo autuados, chega um momento que a justiça cansa de vê-los e acaba deixando eles nem que seja há 15 dias lá no PSM, o presídio de Segurança Média de Israel. Que situação, hein, Alfredo? Que situação! Bom, vamos, não pode faltar, né, Alfredo, no plantão policial aqui de Três Lagos, já sabe, né, agressão à mulher. Isso não falta. você fala, fala, campanhas são executadas, campanhas são noticiadas, mas sempre tem aquela maldita agressão contra a mulher. Tá lá. Mais uma vez isso aconteceu aqui, né, Alfredo? É com você. Isso mesmo, Israel. Infelizmente, uma mulher de 49 anos procurou Adan, a Delegacia de Atendimento à Mulher, junto com uma neta de 14 anos para registrar um BO contra o ex-companheiro, um homem de 53 anos que, segundo ela, está há quatro meses dentro de casa tirando a paz dela, dando trabalho. Ela relatou para a delegada doutora Letícia que está separada do companheiro, conviveu quatro anos com ele e há quatro meses acabou se separando, só que ele teima em não sair da casa. Desde então, ele vem perturbando, vem sendo agressivo, humilhando a vítima e ameaçando a agredi-la, caso ela toque de novo no assunto. Segundo a vítima, alguns dias atrás, ela teria questionado ele sobre que dia que ele deixaria a casa. O mesmo teria ficado revoltado em ter sido cobrado de deixar a casa dela e começou a ameaçar a vítima. Disse que iria dar algumas chineladas na boca dela para ela ficar quieta. A neta da vítima acabou se revoltando e pediu para que ele respeitasse a avó. O homem, não intimidando com a cobrança da menor, acabou ameaçando a menina também. Disse que quebraria os dentes dela. A menina acabou contando para um conselheiro tutelar que orientou a menor e a idosa, a vítima, a mulher, ir até a Dan e fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência foi feito por ameaça, violência doméstica e será investigado pela delegada Letícia Móvis. Mas essa não foi a única em Israel. Ainda tivemos uma adolescente, 17 anos, com futuro pela frente, que já está tendo dor de cabeça com um relacionamento. Ela, que está tendo um relacionamento com um homem de 26 anos, acabou sendo agredida com socos na cabeça após o homem bravo acabar se revoltando porque a jovem estava conversando com o próprio avô no celular. O homem teria questionado a ela com quem ela conversava. A mesma teria dito que estava conversando com o avô. Então, ele ficou nervoso, disse que não queria ela conversando com esse familiar e começou a soquear a mulher na cabeça. A vítima para escapar das agressões acabou puxando algumas coisas que estavam no guarda-roupa e jogando contra ele. O mesmo conseguiu se desvencilhar dela. Enquanto isso, ela aproveitou para ligar para a polícia. Rapidamente, o telefone 190 foi atendido pelos militares do Copom, que acionaram uma viatura de rádio patrulha para o local. Ao perceber que a polícia estava indo para casa, o homem deu no pé, montou numa moto e foi embora. Não quis esperar a polícia para contar a história dele. A jovem foi levada para a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde prestou depoimento e foi registrado o boletim de ocorrência por violência doméstica. Israel? Ainda comentado o primeiro caso que eu estou tentando diluir aqui. Já não tem mais o relacionamento, já acabou o casamento e mesmo assim o traste está lá na casa. A peste está lá. A mulher falou assim, ô, e aí? Vai ficar até quando aqui incomodando? Peste. Mas não, né? Mas não. Tem que atrapalhar, tem que incomodar. Aí o homem vai lá, vou dar uma chinelada na boca. Mas olha, meu Deus do céu. Agora, Alfredo, 17 aninhos tem a menina? Já está, já nesse, mas olha, 17 anos. Que coisa, hein? É o alecrim dourado, o príncipe encantado, olha aí, caindo o cavalo e apanhando. Meu Deus do céu. Essas mulheres podiam puxar a capivara desses homens, né, rapaz? a índole desses caras ou não tem como, né? Tem. Inclusive, a vítima, a mulher, ela que já está ciente, já está sendo ali vítima de alguma violência, saiu de um relacionamento conturbado, excessivo, ela pode fazer uma visita na DAM com os dados do companheiro, do novo companheiro, ela pode pedir sim para que seja consultado para ver se ele não é reincidente na violência doméstica. Já existe dispositivos legais para que mulheres possam evitar de entrar numa canoa furada. É, Alfredo, obrigado pela sua participação, viu, gente? Você, minha jovem, né, moçoila ou uma mulher de meia idade que está à procura de um novo amor, cuidado, viu, cuidado, porque de repente você pode estar aí colocando para dentro de casa um monstro, um terrível, infelizmente, a violência doméstica não escolhe classe social, não escolhe, acontece com todo mundo. Agora, fazer o quê, né? Tem que saber com quem você está se relacionando. Primeiro indício de agressão, de palavras, palavras, já se prepara porque coisa boa não vem por aí, não. Alfredo, daqui a pouco eu te aciono com mais ocorrências policiais aí que aconteceu aqui em Três Lagoas. Rápido intervalo, tá? Rápido intervalo, por quê? Oi, amigo Israel. Você quer virar notícia policial? Aquele meu boné lá? Porque as amigas... Você pode me entregar, viu? As migas? Eu não devo nada. Minha xícara que você levou. Ó, Carlinha, Carlinha que está te pedindo uma xícara aí, eu também, levou a minha, viu? Eu acho que é essa daqui, ó. Ó, viu? Você que não devolve minha xícara não, migo Israel. Não te devo nada. Vamos. E para de postar na rede social em diretas. Vamos. Deixa eu mandar um abraço pra Cláudia Ramírez e pro Vidinha. Cláudia, beijo pra você. Ontem o Vidinha sofreu um acidente de motocicleta. Não acredito. Graças a Deus, está bem. Graças a Deus, né? Vai descansar um pouquinho? Mais um susto, né? Esse trânsito de Três Lagoas. Melhoras, viu? Melhoras. É, o trânsito você tem que dirigir pra você, pros outros, pra tudo. Rápido intervalo, porque na volta tem TVC na rua, lá no bairro Nova Três Lagoas. E o chicote vai estralar de novo. Eu ia falar um palavrão aqui. Pode falar. Porque é esgoto. Não, não pode falar, não. Esgoto derivado de... De... Na gente volta. Ó, se você está almoçando, tampe o nariz, né? Olha! Diminui o volume da TV. Tampe o nariz, porque no próximo bloco vai feder. Vai. Ou se vai. Volto já. Não sai daí. Vibro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo logo a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que você está esperando? Tudo é mesmo, Ana Eduarda? Isso mesmo. Então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto. Uma grande queima de estoque. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde fica localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia 506, Santos Dumont. Venham aproveitar! Venham para a Verde Flora! No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller 1427 Interlagos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Semana do Brasil, MSCAP, 380 mil reais em prêmios. Chegou a hora de ter a sua independência financeira. Só no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Tiro, 50 prêmios de mil reais. Serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil e só mesmo. 300 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Muito bem, senhoras e senhores, TVC na Rua é aquele momento em que você está enfrentando uma dificuldade, um problema seríssimo e precisa de ajuda. E nós, é claro, estamos aqui para te ajudar. Afinal de contas, somos a voz do povo. Fomos até o Nova Três Lagoas. Por lá, há seis anos, o morador tem enfrentado um problema terrível. Além de ser um problema terrível, fede para danar. Isso mesmo, fede para danar. Porque eu estou falando de um rio de esgoto que transborda e corre pela rua. É terrível. Acompanhe a reportagem. Um problema antigo que está longe de ser resolvido. O esgoto transborda e corre pela via pública. Este problema está na rua Professor Antônio Cardoso da Cunha, no bairro Nova Três Lagoas. quem mora na região até se acostumou com o mau cheiro provocado pelo esgoto que transborda pela via. E esse esgoto correndo pela via pública gera transtorno para os moradores. Seu Décio Pressanin é um dos moradores que teve que aprender na marra a sentir o odor fortíssimo do esgoto todos os dias. Ele nos conta quanto tempo já está assim e os motivos porque o esgoto está transbordando dos tubos. Na prática mesmo uns 5 ou 6 anos. Depois que fizeram a Nova Três Lagoas 3 que é ao lado aqui acho que não houve interligação de rede então nós estamos sofrendo esse problema aqui porque aqui é final de linha o que a gente percebe. O problema aqui na Nova Três Lagoas é uma questão de engenharia. A companhia de água e esgoto vem até desentope. Acontece que esse esgoto acaba poluindo a rede pluvial. A tubulação não suporta o fluxo de esgoto e acaba transbordando em outros pontos como este na porta desta residência. Enquanto gravávamos a reportagem um funcionário da companhia de água e esgoto compareceu no local. Ele até desentupiu a tubulação mas de acordo com o seu décio logo estará vazando esgoto novamente pela rua. Todos os dias. A Sanuessu vem depois que demora muito mas vem e daqui uns dias de novo porque é final de linha logo enche e acabou. E o que não se tem no salvado são as residências ao lado que costumam vazar o esgoto então só não piora mais a situação por causa disso. O problema do esgoto vazando é notado em dois pontos da rua Professora Antoniel da Cunha Cardoso na esquina da rua Oswaldo Colete e no cruzamento da rua Professora Gabriela de Souza Ainda de acordo com o morador do bairro este serviço de desentupimento dos tubos só ameniza os problemas por alguns dias e que esses tubos não são suficientes para comportar todo o esgoto produzido na região. Eu acho penso que seria engenharia é questão de engenharia Nós procuramos a companhia de água e esgoto para saber deles e a solução Diretor se você deixar aqui na tela por favor e a solução porque é fácil manda uma equipe desentope passa 2, 3 dias entope de novo e volta aquele refluxo para as ruas vai a equipe desentope passa 3 dias 4 dias volta novamente aquele fluxo de esgoto para a via pública e o cheiro é insuportável olha aí na sua tela está aí isso aí é esgoto isso aí não é água não isso aí é esgoto e podre ali é a porta de uma residência o esgoto volta e sai minando na porta da casa das pessoas do Nova Três Lagoas olha só a situação estamos aguardando inclusive a Sanessu se prontificarem e nos enviar mandamos a demanda ontem só dizeram para nós a gente só consegue mandar uma equipe nós queremos a solução trocar essa tubulação destinar o esgoto para uma área que seja tratada do jeito que está e não pode ficar novamente vai o caminhão desentope 3, 4 dias entope de novo porque a demanda é muito grande a tubulação não comporta e aí vem esse esgoto para a rua deixando tudo podre tudo pedendo é insuportável viver ali com aquele cheiro quem mora na região foi obrigado a a a a a se acostumar na marra olha só teve que se acostumar na marra por conta desse odor fortíssimo que situação muito bem vamos agora falar de vidrobox está precisando aí na sua casa de vidrobox no banheiro na a vidrobox tem tudo que você precisa confira vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério vidrobox fica na João Carrato 1040 procure pessoal lá tem certeza que bons negócios e você sairá satisfeito a câmara municipal de Três Lagoas aprovou o projeto de lei autorizando aí a prefeitura a delegar por meio de parceria público-privada os serviços de sistema de iluminação pública aqui da cidade em meio a bate-boque discussões o projeto de lei que autoriza da PPP para o serviço de iluminação pública em Três Lagoas foi aprovado pelos vereadores foram 14 votos favoráveis e dois contra o objetivo do projeto de autoria do executivo segundo mensagem enviada à câmara pelo prefeito Ângelo Guerreiro é contratar uma concessão administrativa com a empresa que faça operação e manutenção do parque de iluminação pública e também promover a expansão a atuação tecnológica visando aprimorar a eficiência na prestação dos serviços e o uso dos recursos públicos entre estes está a troca de lâmpadas de vapor de sódio de mercúrio por lâmpadas de LED mais eficiente quanto a luminosidade meio ambiente e preço o serviço de iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de questionamentos desde a época em que a Electro era responsável pela manutenção da iluminação pública e com o objetivo de melhorar este setor é que a prefeitura elaborou o projeto e encaminhou para a Câmara para a criação de uma parceria público-privada o vereador Adriano César Rodrigues o sargento Rodrigues falou da importância deste projeto esse projeto de lei ele veio enviado pelo executivo pedindo autorização para fazer uma parceria público-privada da iluminação pública no município hoje sabemos que é de responsabilidade do município o prefeito teve essa coragem de tirar da Electro procurou trazer para o município para procurar melhorar tem uma empresa terceirizada que presta serviço e com certeza através da parceria público-privado é o que o prefeito pretende é melhorar a questão da iluminação para o município então ele pediu uma autorização é claro que nós autorizamos aqui a maioria dos vereadores 14 vereadores inclusive vereador de oposição entendeu que o projeto é bom e é isso que nós precisamos procurar melhoria para a população iluminação pública é segurança pública hoje temos essa empresa nós precisamos melhorar a questão de colocar com mais agilidade o braço de iluminação pública a gente sabe que tem poxa que tem seis meses um ano sem colocar o braço de iluminação pública e com essa parceria público-privada você pode ter certeza Ana o prefeito Anjo Guerreiro tem essa sensibilidade e esse entendimento vai melhorar a questão da iluminação para o município então votamos com tranquilidade autorizando é claro que para fazer uma parceria público-privada tem que ter audiência pública e outros trâmites a ser feito para depois firmar uma parceria público-privada muito bem está aí então essa discussão da política pública-privada não é mesmo? claro que a população precisa de iluminação e a gente fica aguardando essa decisão comente no nosso facebook jpnewsms.com facebook.com jpnewsms facebook.com cultura tvc rápido intervalo porque na volta tem pulseira de prata anote aí o whatsapp do grupo rcn pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida rosário congro dois cinco quatro três mundo das tintas o nome forte em tintas ligue e faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou o whatsapp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete vidro box há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap semana do brasil ms cap trezentos e oitenta mil reais em prêmios chegou a hora de ter a sua independência financeira só no quarto sorteio trezentos mil reais de uma só vez e tem mais do primeiro ao terceiro sorteio dez mil reais em cada no super tiro cinquenta prêmios de mil reais serão cinquenta ganhadores de mil reais cada e no quarto sorteio trezentos mil isso mesmo trezentos mil reais de uma só vez ms cap ajude concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias pra pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade tá na hora do pulseira de prata pulseira de prata muito bem senhoras e senhores o pulseira de prata parte dois a gente já chega já falando né de maconheiros presos é isso mesmo maconheiros presos Alfredo Neto ao vivo comigo direto das ruas de Três Lagoas vai falar pra nós desses maconheiros que foram presos tá contigo é Israel tava aquele sol aquele calor tranquilo favorável porque não parar uma sombra pra fumar um baseado dar uma descansada assim foi o que pensou um homem de 34 e outro de 37 anos na tarde de ontem ao sentarem em alguns bancos ali da praça dos ferroviários na rua Manuel Jorge no bairro Nossa Senhora Aparecida sentaram estavam se preparando pra acender o baseado quando infelizmente apareceu a força tática a polícia militar acabou virando a esquina eles acabaram jogando esse cigarro fora e uma chave de uma moto os policiais viram a atitude e resolveram conversar com os meninos pra saber o que tava acontecendo viu que tinha um cigarro de maconha pesando aproximadamente 3 gramas e uma chave de moto da marca Honda conversando com os rapazes eles falaram que são usuários da ervinha e teriam sentado ali pra poder fumar o baseado tranquilamente os policiais observaram que só tinha os dois na praça e tinha motocicleta na frente dos dois os dois foram questionados se estava com a moto os mesmos conversaram que sim e ao checarem a placa da moto os policiais constataram que o veículo era furtado tinha sido furtado no domingo a moto foi recuperada os dois receberam voz de prisão pelo crime de receptação porque eles negaram que tivesse furtado mas não disseram como que conseguiu a moto então foram autuados por receptação e por posse irregular de drogas para o consumo pessoal foram levados para a delegacia autuados prestar esclarecimentos e liberados Israel pra você ver né seu Alfredo Neto pra você ver muitos levantam a bandeira não que é só um baseado não faz mal pra ninguém mas até agora não vinha um maconheiro que falava eu estava salvando uma vida aqui aí eu fumando um baseado olha o que que estava com esses dois uma moto furtada detalhe lá em Brasília já está já se articulando pra aprovar a liberação não é verdade? é infelizmente tem essa essa pendenga toda uns defendem outros criticam uns colocam ali alguns fatos a favor outros coloca alguns que condenam o que é de fato é que aqueles que consomem a erva de forma recreativa não cometem crime que apenas a contravenção de até um traficante comprar porque não existe ponto legalizado que venda esse produto comete apenas essa contravenção fomos escondidos em casa geralmente os que são levados pra delegacia que aparece nas páginas policiais geralmente estão com o cigarro da maconha e cometendo algum ato ilícito seja furto seja um homicídio seja uma briga seja o que for mas geralmente esses que estão cometendo algum ato ilícito aparece com o cigarro o que acaba inflamando ainda mais essa situação e é claro pesando na balança em desfavor daqueles que dizem ser de uso medicinal ser um produto legal por ser natural e defendem a liberação para o uso e o transporte em ruas tranquilamente Israel é nessa semana nós até falamos também do cabidinol né canabinol nós falamos do canabinol canabinol vem da canabis ativas é um produto científico que é para tratamento de saúde não tem nada a ver com a erva do capeta você que faz uso da erva do capeta o problema é seu o Alfredo disse aqui ah uso recreativo não sei o que toda essa balela aí o que eu sei é o seguinte que essa porcaria alimenta o tráfico e o tráfico alimenta o crime é isso que eu sei as facções criminosas estão cada vez mais podre de ricas por conta dessa erva não tem nada a ver com o canabinol desculpa com o lado científico enfim é uma discussão que vai até tarde e noite toda se deixar aqui vixe marido Alfredo vamos falar agora de golpe teve golpe também não teve 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 golpe um mais pesado que o outro Israel sem o trocadilho um golpe mais pesado que o outro vamos começar pelos valores uma mulher de 37 anos trabalhadora de uma indústria em Três Lagoas trabalhadora braçal que depende do salário mensal para sobreviver acabou caindo em um golpe praticado por um estelionatário que utilizando a foto do irmão dela clonou ali o whatsapp e começou a conversar com ela se passando pelo irmão esse golpista desesperadamente pedindo dinheiro por mensagem de texto que precisava fazer um depósito urgente para uma pessoa no valor de 670 reais e estava com um problema no aplicativo do banco e precisava que esta irmã o emprestasse o dinheiro emprestasse o dinheiro urgentemente a mulher sem se atentar para o número ou para esta conta ou pedir uma mensagem de voz fazer uma ligação para tentar entender melhor a história acabou fazendo a transferência do dinheiro via Pix e acabou sendo vítima novamente em menos de 5 minutos vendo que a vítima havia caído o golpista retornou a conversar com a vítima pedindo mais 130 reais disse que precisava interar esse dinheiro se não ia acabar tendo problemas a irmã acabou fazendo esse depósito e só depois acabou se tocando que não conhecia a pessoa que recebeu o dinheiro e que a conversa estava estranha que o irmão não tinha esse hábito de pedir dinheiro emprestado viu que tinha caído no golpe procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência mas já era tarde já havia perdido mais de 800 reais o segundo golpe Israel uma jovem de 32 anos uma mulher jovem de 32 anos com o celular na mão fazendo aí a sua navegação pelas redes sociais acabou acessando uma página que oferecia um lucro de forma rápida fácil e onde ela não teria ganhos como ia ter se investisse uma pequena parcela de dinheiro a mulher então acabou acreditando na lábia do marginal depositou 20 mil reais com 3 depósitos 2 via pix e 1 via boleto depositou o dinheiro 20 mil reais e só desconfiou que era golpe assim que o golpista pediu para ela as senhas do Instagram e do Facebook que segundo ele fazia parte para ele montar a plataforma e gerar o capital para fazer render lucro para a mulher a mulher vendo que tinha caído no golpe procurou a delegacia e registrou o botão de ocorrência agora ficou prejuízo para essas duas vítimas de Israel para a gente fechar aqui o pulseira de prata aqui Alfredo Neto teve queda de avião teve um fato inusitado que chamou a atenção dos moradores da veste que ficaram assustados ao ver um avião monomotor passar próximo ao telhado das casas esses moradores ligaram para a polícia militar no horário do almoço de ontem aproximadamente meio dia avisando que um avião estava passando muito baixo rente ao telhado das casas a polícia militar de Selvíria foi até o distrito da Veste que fica aproximadamente 60 a 70 quilômetros de Três Lagoas e encontraram alguns funcionários de uma empresa de celulose papel que tem uma propriedade rural na região eles avisaram o local exato onde esse avião havia caído ao chegar no local a viatura da polícia militar encontrou o piloto que estava já esperando o resgate fora da aeronave sem ferimentos e esse piloto relatou aos militares que ele é de Minas Gerais ele é um piloto autônomo e também instrutor de voo e que teria sido contratado pelo dono da aeronave para ensiná-lo a pilotar e que durante essas aulas houve essa negociação de um voo de instrução que sairia da cidade de Ituiutaba Minas Gerais viria até Três Lagoas aonde o avião seria reabastecido e voltaria para o estado mineiro ele contou que na hora da queda o passageiro que é dono da aeronave e aluno teria saído desorientado dizendo que buscaria água e socorro e desde então não foi mais visto policiais militares e também funcionários da empresa Celulose fizeram buscas no distrito da Vestia nas fazendas em volta nas regiões de mata para ver se encontrava esse homem que seria o dono da aeronave para ver se ele estava bem, precisava de socorro e tentar entender o que aconteceu o mesmo não foi localizado a polícia de Minas foi informada para ir até a casa do proprietário da aeronave foram até lá não encontraram ninguém também o piloto disse que a aeronave teria sofrido uma pane e ele teria planado até o local onde ele teve a certeza que poderia fazer um pouso forçado sem se machucar sem machucar o passageiro e sem colocar em perigo as pessoas que estivessem solo após ele explicar para os policiais que aconteceu a aeronave foi levada para a delegacia daquela cidade foi periciada e o inquérito foi aberto a ANAC foi informada e também vai abrir um processo investigativo agora segue a polícia militar polícia civil e polícia mineira procurando esse homem que seria o dono do avião para tentar entender o que de fato aconteceu o que de fato eles iriam fazer em Translagoas e ver o que está por trás dessa história porque ele fugiu porque ele não ficou porque não procurou uma unidade médica porque não esperou a polícia no local para poder esclarecer o que teria ocorrido em Israel tá certo Alfredo muito obrigado pela sua participação uma ótima tarde para você de trabalho e amanhã você volta no feriadão para falar das ocorrências policiais nas últimas 24 horas até mais Alfredo muito bem então tá aí um resumão completo das ocorrências policiais aqui em Três Lagoas porque o TVC agora é informação participação mas hoje você tá aqui mas ainda é bem né nossa tanta coisa aconteceu aqui no do Pera de Pia também né não porque o que você ia falar porque eu tô aqui falando já para a senhora que está aqui do meu lado eu estava eu estava passeando pelo pelo complexo do Grupo RCN está aí transitando pelas vias do complexo do Grupo RCN acontece que eu achei que você ia comentar não tem a responsabilidade RH ó depois eu tenho que ir pro RH ó vamos lavar as roupas sujas já já mas antes vamos falar de promoção Grupo RCN paga o meu boleto fala olha gente essa promoção você deu muita grana muita grana eu já falo para vocês participarem para vocês comprarem nas empresas parceiras para vocês mandarem aqui também para o nosso WhatsApp porque vocês podem ganhar 100 200 300 até 500 reais você estava com saudade de fazer essa dancinha quando eu estava de férias ele estava fazendo essa dancinha me responde aí vocês sim estava fazendo essa dancinha meu diretor quando eu estava de férias Israel estava dançando não viu sabia que você não estava você está hoje viu não estava tão deselegante e falar ao mesmo tempo né tão deselegante não precisa gente olha participe através do nosso WhatsApp 3509 7500 e mande a palavra-chave boleto posto Nikkei pronto você já vai estar participando onde você estiver agora já manda porque o seu nome já vai para a lista e o sorteio acontece aqui ó semanalmente é mesmo? yes mas você também pode usar mais uma outra chance que é comprando nas empresas parceiras né preenchendo o QR Code pronto já está participando participe por lá e por aqui e o vendedor é o que mais ganha viu enquanto o Israel está aqui dançando que ele já estava com saudades o vendedor pode participar assim oferecendo aí na loja na empresa onde ele trabalha também participando aqui pelo nosso WhatsApp e também comprando nas empresas parceiras tá vendo? viu 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 eu falei vocês não acreditaram a Mari voltou aqui e frisou para você poder participar sim grupo RCN paga o meu boleto paga uma promoção de sucesso mais uma além disso sexta-feira temos o sorteio meu bom vizinho duas duas cestas nada básica do oferecimento supermercados bom vizinho com três lojas para melhor atender para participar é a mesma coisa mande sua mensagem para o 3509 7500 pronto seleciona lá a promoção meu bom vizinho coloca o seu nome e o nome do seu vizinho que irá receber a outra cesta básica tá bom? olha meu bom vizinho óleo antes de eu sair de férias vem arroz óleo ah tá você falou óleo foi óleo arroz feijão açúcar antes de eu sair de férias eu lembro que Neuza Brambila ganhou inclusive nós já entramos em contato com ela para ela vir retirar depois a Gisela Marques se eu não me engano ganhou também e o Luciano ganhou na semana passada se eu não me engano foi certo? do Luciano nós entregaremos nesta sexta-feira amanhã amanhã é feriado nessa sexta-feira a gente entrega para você tá bom Luciano? combinado? obrigado facebook facebook.com.br JP News não te ouvi aqui ó aqui ó não tô te ouvindo Davi Rodrigues olha lá cultura tvc Davi Rodrigues aqui a gente já leu os comentários da Roseli a Carlinha ó Carlinha falei de você aqui viu aquela xícara ali ó falei de você não sei se você tava aqui Carlinha que é uma xícara e Israel tá enrolando ela até hoje eu não tenho mas enfim a Neuza Brambila bom dia Marisrael um dia abençoado um feriado fantástico pra nós Neuza tava falando de você agora viu beijo pra você obrigada pra nós é muita gente pra vocês doce obrigada pela sua participação Neuza Acelia Matias boa tarde qual o nome do idoso? idoso matéria sobre idoso faleceu? não posso falar não pode? infelizmente ah entendi tem uma lei que proíbe proíbe não né não nos permite divulgar nomes é isso aí JP News tem a Roseli e o Everaldo Jacinto também bom dia a todos Everaldo beijo pra você abraço também um ótimo dia uma ótima quarta-feira uma ótima véspera de feriado um ótimo feriado pra você mas ó amanhã tem TVC agora viu amanhã tem TVC agora com quem? com Israel Spindola de novo? sim só ele? só ele amanhã fazer o que? mas sexta-feira tem de novo tem? com Israel Spindola de novo? aham e a Mari Verdun ah migo para com esse negócio de migo olha o que aconteceu com as amiga lá foram para a delegacia lá então lá negócio de mico 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 vamos tomar uma água? vamos então vamos volto já quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Farmas cuidamos de você peça já seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias pra pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia 7 Farmas sinônimo de economia e qualidade você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MSCAP semana do Brasil MSCAP 380 mil reais em prêmios chegou a hora de ter a sua independência financeira só no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez e tem mais do primeiro ao terceiro sorteio 10 mil reais em cada no super giro 50 prêmios de mil reais serão 50 ganhadores de mil reais cada e no quarto sorteio 300 mil isso mesmo 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra eu procurei a vanja pra gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel pra locação pra aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica o primeiro símbolo, né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real anote aí o whatsapp do grupo rcn pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC, somos 100% você O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques pra você viver melhor e tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon diretor executivo do Hospital Auxiliadora um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico Apoio, Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida TVC HG Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box pra banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando Pagar meu boleto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Pagar meu boleto O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais Todo dia tem sorteio Pra participar fácil nas empresas participantes E preenche o seu cupom virtual Grupo RCN Pagar meu boleto Atenção para as empresas parceiras Posto Paraty RKM Máquinas Cassiplast Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP Óticas Elite Quitutes da Tene Marquinhos Autocenter Telas Concórdia Panorama Materiais de Construção Comunhão Salgados Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida O RCN Juntos A gente faz a diferença De volta Muito bem, dona Mari Verdam Véspera de feriado Quarta-feira Muita gente vai aproveitar e vai fazer aquela ponte na sexta-feira Então serão quatro dias Quatro Por favor Aproveite Com moderação Fala de novo, mas assim, pausadamente Com moderação Por favor Não é o fim do mundo, tá? É apenas a independência do Brasil Tem muita gente que acha que é o fim do mundo Quer beber tudo que nunca bebeu na vida É verdade Quer correr que nunca nunca correu na vida Quer, calma Sem pressa, gente Calma, tá? Aproveite Descanse Saia com os amigos Brinque Pule Dance Maratona série Se se filme Sai com a família Mas com moderação Com moderação Calma E você que tá no trânsito de Três Lagoas Fique atento Pelo amor de Deus Cuidado Você tá dirigindo o seu carro Não é só por você não É por muita gente Acabamos de falar de um colega nosso Telespectador Que sofreu um acidente Exato Por imprudência Pessoal que tá de moto também Ou Dá uma amenizada Trânsito de Três Lagoas E das BRs Você que vai pegar a estrada Cuidado Você ciclista Respeite a legislação de trânsito Sinal vermelho é pra você também Sinal de páreo é pra você também Não é pra sair louco assim Babando não Mas enfim É o recado que a gente dá pra vocês Exatamente E ó Olha Amanhã tem TVC Sexta-feira tem TVC Nada de abandonar a gente Viu? Pelo menos nas redes sociais Aonde você estiver Você consegue nos acompanhar Tô Tô sentindo um certo Amanhã tem Lógico que amanhã tem Tem Não Eu só tô falando pro pessoal Porque às vezes Nós temos audiência nova Que chegou agora Inclusive que está nos seguindo Nas redes sociais Então ó Seis Seis Porque muita gente Tem Muita gente É audiência também Diana Cristina Santos Lá no RCN Notícias E amanhã não tem RCN Notícias Amanhã não tem RCN Notícias Mas tem o TVC Agora Levando a informação pra você Exatamente Tá bom? Na sexta-feira volta tudo normal O RCN Notícias a partir das 6h30 da manhã E o TVC Agora a partir das 11h Com reprise exclusiva Para a TVC HD Canal 3.1 Às 17h Até às 18h45 Inclusive continuem participando Pelo nosso WhatsApp Mesmo você que está na reprise Porque nós respondemos No outro dia Outro dia Exato Um beijo Obrigado pela companhia Nessa semana curtinha né Já que a galera vai aproveitar Curtíssima Mas enfim Nos vemos amanhã Você que vai estar aqui em Três Lagos Sintoniza aí Na Cultura FM Sintoniza aí Na TVC HD Canal 3.1 Exatamente E nas nossas lives também Ó Beijo Bom feriado pra vocês E até mais Tchau Bye Apoio lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Van Janelo Aqui os seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade TTC Agora TTC Transcrição e Legendas comczęțiu